online? Ok. Boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco hoje, em mais um momento de trocas muito agradáveis que temos tido aqui no nosso Seminário Semiótica da Unesp. O seminário é um projeto dos nossos grupos de pesquisa em semiótica na Unesp, e tem apresentado nesse último semestre, ao longo de 2020, encontros quinzenais com convidados sempre muito importantes e sempre muito próximos nossos, nossos amigos, na maior parte dos casos. Hoje, é bem verdade que talvez essa seja a nossa maior amiga, no sentido amplo do termo amizade, na medida em que ela tem estado diretamente ligada aos nossos projetos, já há um bom tempo, fazendo a ponte aérea Liege-Araraquara, ponte aérea que está, infelizmente, nesses últimos meses, impedida de funcionar, a gente não tem podido fazer essas trocas presenciais, mas Maria Júlia Dondeiro, que já apresentou em seguida, é hoje a nossa convidada, e, como eu disse, uma colega, amiga e parceira de pesquisa, já de longa data. A professora Maria Júlia, agora apresentando como professora, é pesquisadora sênior do Fundo Nacional de Pesquisa Científica e leciona semiótica visual na Universidade de Liege. Ela é autora de alguns livros muito importantes, eu destaco o último, que acaba de sair agora, neste ano, de 2020, Le Langage de l'Image, de la Pinture au Big Visual Data, pela editora Hermann, por Paris. Ela é também autora de outras obras, como Des Images à Problems, Les Senses de Visuel à l'Epreuve de l'Image Scientifique, com Jacques Fontani, que também está traduzido em inglês, e Semiotique de la Fotografie, com Pierre-Louis de Basso, que também é nosso colega. Uma outra obra importante dela, sobre a imagem, é Le Sacré d'Anne L'Image Fotografie, étude semétique, que saiu em 2009. Essas informações vocês podem depois recuperar no nosso blog. A professora Maria Júlia publicou cerca de 100 artigos em francês, italiano, inglês, alguns deles estão traduzidos para o português, para o espanhol e para o polonês. Ela já editou cerca de 20 obras coletivas e números de periódicos especiais sobre fotografia, sobre imagem científica e teoria da imagem, e, mais recentemente, uma coletânea que se chama Le Discours en Critique, Poesie Visuelle, Bande de Cine e Graffiti, que saiu pela Presse Universitaire de Lienge. A professora Maria Júlia tem muito fôlego de trabalho, ela é uma autora, assim, muito jovem e muito produtiva. Nós temos muitos trabalhos de Maria Júlia que temos citado nas nossas pesquisas aqui, nos nossos grupos de pesquisa ligados ao Nesp de Araraquara e no Brasil de uma maneira geral. Ela é cofundadora e diretora da revista Signata, que são os anais de semiótica, e foi professora visitante em diversas universidades, incluindo a própria UNESP, em que trabalhou conosco por um tempo, o Instituto Nacional de Antropologia e História da Cidade do México, e no CELSAR, na Sorbonne. Também é secretária-geral da International Association for Visual Semiótics, e, desde 2015, vocês me desculpem, minha leitora é um pouco desatenta, ela é vice-presidente da Associação Francesa de Simiótics. O currículo da professora Maria Júlia está disponível no nosso blog, eu não vou ler todo o currículo aqui, e o que nos importa hoje é essa apresentação interessantíssima que ela vai nos apresentar, nos fazer, nos entregar aqui, que se intitula a genealogia de forma de focione e varburg à la computervision. Depois ela me corrige se eu estou pronunciando corretamente. O problema de la segmentation de l'image. A palestra vai ser em francês, estaremos aqui acompanhando vocês no chat, vocês podem colocar questões em português, em francês, em italiano, em inglês, inclusive, a gente dá o nosso jeito, que Maria Júlia pode responder nessas línguas, e estaremos aqui acompanhando a interação com todos vocês que nos ouvem. É mais uma situação em que, infelizmente, nós não podemos estar juntos e nos vermos, mas é um momento de muita alegria saber que tantas pessoas têm se reunido nas tardes de quinta-feira, com alguma frequência, para ouvir um pouquinho sobre a semiótica, sobre a história da semiótica e sobre as projeções, e o futuro da semiótica. A palestra de hoje, certamente, é uma reflexão que fala um pouco sobre o futuro da semiótica. Eu passo, então, a minha... Ah, eu só queria agradecer toda a equipe que está conosco, não posso esquecer. Tiago Correia está aqui conosco, o Gustavo está aqui conosco, o Gustavo Rodrigues de Castro, só o Jean, que não vai estar agora conosco, porque ele teve uma pequena urgência para resolver, está tudo certo, não é nada grave, mas é uma urgência burocrática e ele teve que nos deixar, infelizmente, com bastante pesar. Mas, então, eu passo a palavra para a minha querida amiga, colega de trabalho, grande pesquisadora, Maria Julia Dondeiro, é com você. Muito obrigada, Mateus. Antes de começar a minha intervenção, eu quero agradecer de todo o coração os organizadores de esta conferência, e, todo particularmente, Mateus Schwarzman e Jean Portela, por a amizade que nos liga, por tanto tempo, e que, agora, me parece poder ser definida como uma amizade d'enfância. Eu também quero agradecer Tiago Moreira Correia, com quem eu tive o grande pleasure de trabalhar em Liège em 2015, e depois, durante minha missão no Brasil, e que é também o operador desta conferência, e que fez, d'ailleurs, um batalho publicitário para esta conferência diga de um verdadeiro profissional. Eu também agradeço as pesquisadoras e pesquisadores que também participaram na valorização deste ciclo de conferências, como Flávia Furlan Granado, Gustavo de Castro, Patricia Moreira, Flávia Carla Santos, Jonathan, que de vos revoir todos e todas à Araraquara. Muito saudade para todos os amigos brasileiros, e também para Diana, Norma, Beti, que eu tive o plenso de ver, malheureusement, somente por vídeo interponada ou por telefone nesses últimos tempos. Minha intervenção de hoje se concentrará sobre a relação entre as abordagens contemporâneas da computar visão, a visão por computador, e a généalologia das formas visuais na história da arte, como foi construída por Abívar-Bourg, em seu atlas Mnemosyne, que foi escrito entre 1924 e 1929, e Henri Fossillon. E, em nomeio, eu vou falar de seu livro seminal, La Vie de Formes de 1934. Os projetos de dois historiadores de Fossillon, são restos inacheveres por causa da dificuldade de detectar de motifs similares nos obras de museus e de coleções, E, em nomeio, são restos em termos de apoio E, em nomeio, é uma imagem importante, mesmo se é no título. Bom, a numerização crescente das obras de arte, a disponibilidade das bases de dados online e os tratamentos automáticos de grandes corpos de imagens, rendem agora esses projetos technicamente realizáveis, principalmente graças à Feature Extraction, a extracção automática de qualidades plastique e formais de coleções de imagens e as técnicas de deep learning que se apoiam nos redes neurônios convolutivos. Eu vou examinar alguns projetos de pesquisa em curso nos Estados Unidos e na Europa, que, a minha opinião, podem ser usados em adaptando para reivindicar os desafios dos projetos ambitivos e exigentes de Warburg e de Fossillon. Eu focalizaria minha atenção sobre o projeto da mídia visualização do Cultural Analytics Lab, dirigido por Levmanovic, e o projeto réplica do Digital Humanities Lab da Escola Politecnica Fédérale de Lausanne, para colocar em contraste a abordagem qualitativa de Warburg e Fossillon e as métodologias de análise quantitativas e automáticas atuales. Mas eu também vou tentar ver a maneira como a semiotica visuela pode aprender de esses dois historiadores de arte, que foram um pouco deslaçados em favor de outros historiadores de arte, que foram melhor trabalhados pelos semiotistas, como por exemplo Wolflin. Especialmente, Fossillon foi pouco estudado, pouco trabalhado, e é muito louco, eu vou tentar explicar porquê. Minha proposta é uma análise de forças contínuas na forma visuela. Essa proposta pode encontrar uma aplicação e no plano de semiotica plástica, e no plano de análise estatística. Em semiotica, ele seria associada à análise de oposição plástica, de catégoria topológica, chromática e edética, a análise da dinâmica de forma. Na verdade, a semiotica visuela é ocupada mais de oposição que de forma, entendendo, por forma, o que mantém em conjunto, e o que constitui um efeito de globalidade no meio de uma imagem. Certamente, os formos figurativos e plásticos têm um efeito de totalidade, mas é sempre uma totalidade partida. Minha hipótese é que o efeito de globalidade é dado por conflitos intensivos no meio das composições que nós podemos estudar apenas se nós tomamos em consideração as forças que os regam. É preciso focalizar nossa atenção não só na forma visível em um papel ou em uma fotografia, mas no caminho feito por formas incertadas, como nós podemos encontrar traços nos esquisses e na forma de deformação de forma de uma imagem à outra. Então, justamente, eu pedi-me de voltar à imagem do título porque esta composição foi feita por um de meus professores, Cédric Comba, que tentou de reparar as genealogias de forma a partir de um lado da escena de Léonard, do outro lado da joconde de Léonard até a fotografia de moda. E isso é um exemplo de isso que podemos entendermos, essas duas pequenas genealogias, são dois exemplos de isso que podemos entendermos por reprise das formas de uma imagem à outra. Para se lembrar do parcours de uma forma de uma esquina à outra até o desempenho de uma obra de arte como resultado final e da deformação de formas de uma imagem à outra no caso de reprise e influência que definem o que eu chamo aqui a genealogia de formas, não é necessário só voltar a Fossillon e a Warburg para submeter a sua posição teórica à experimentação da Computervision mas também à míriologia de Jean-François Bordran e às proposições sobre a arte que vem de um matemática como René Tom. Focar a atenção na genealogia das formas não é só uma maneira de dialogar a história da arte e a Computervision de uma forma renovada com relação ao que se faz hoje, mas também uma forma de tentar de responder à dificuldade da sémiótica de se ocupar de grandes corpos e também de grandes corpos de imagens. Se os trabalhos sobre intertextualidade, incluindo a intertextualidade visível, tiveram um retentimento esses 15 anos, acho que o problema de compreender as influências de um texto sobre um outro no caso de grandes corpos resta problemática com os usos que nós disponemos. Para fazer as coisas um pouco mais concretas, eu vou mostrar alguns exemplos de sobrevivência de forma que eu e outros estudiamos com os usos sémióticos. Por exemplo, Tiago, você pode mostrar os... Bom, isso, isso, de uma famosa genealogia referida por Warburg sobre a morte de Orpheus. E depois, se passamos para outras imagens, a próxima, por exemplo, podemos ir de novo para Picasso. Perfeito. A próxima, você vê as meninas refutadas em fotos. podemos ir de novo. Aqui, você vê Velázquez e a fotografia contemporânea. Você pode continuar. Aqui, bom, você está face a duas imagens contemporâne de 1952, todas as duas. Mas, você pode, por exemplo, ver as influências reciprocas. Você pode ainda avançar. Sim, e ainda avançar. Então, aqui, muito rapidamente, para você lembrar da análise muito importante de Floch sobre a composição 4. Floch tentou, para compreender a composição 4, como você sabe bem, de reparar, de encontrar de forma figurativa em imagens precedentes da composição 4 e de reparar de forma figurativa que poderiam ajudar a explicar a composição 4. E os formas de forma da composição 4, você pode ver, eu não sei se você veu meu corso, talvez não, mas de qualquer maneira, você pode reconhecer aqui, um formato figurativo que encontramos como formato da composição 4. Bom, tudo isso para dizer que a tentativa de reparar da genealogia interna em um único peito não data de hoje, mas justamente dos anos 80. Então, sim, obviamente, nós já abordamos os problemas sémióticos da similaridade da similaridade visual, mas sempre podemos operar em corpos muito pequenos, como, por exemplo, aqui, os corpos de um peito como Kandinsky. Então, eu acho que tem uma imagem, mas aqui, então, Tiago, você pode, você pode, sim, esse exemplo sobre todas as esquisas, e, então, eu tenho esses dois magníficos exemplos de Henri Matisse, que nos mostra, justamente, todos os remanimentos antes que uma forma possa até a versão definitiva. Bom, se a numeração das obras de arte, a disponibilidade das bases de dados em linha e o tratamento informático de grandes corpos de imagens rendem, agora, o projeto de uma genealogia de formas technicamente realizável, portanto, os pesquisadores em computadores não conhecem as problemáticas que fizeram debate na história de arte sobre a forma e a transformação e a transformação das formas. E é bem dommado, porque, como o sujeito Hermanovic em um artigo muito recente de 2020, que se chama Computer Vision Human Senses and Language of Art, o linguagem de imagem pode ser assumido pela logica computacional, que permite estudar as moindas diferenças entre imagens muito similares e convergências e similidades entre imagens que, à primeira vista, não tem nada em comum. O computador pode ver as diferenças e similidades lá onde nós não nos vemos. É preciso de essa oportunidade. em particular, o que o linguagem da descrição pode trazer à semiótica e, principalmente, à história de arte, é o que a descrição de números é mais fidel que as obtenidas por meio da descrição verbal. No artigo que eu vim de citar, Manovic afirma que nenhum linguagem não pode representar um grande número de cores como as disponíveis no numérico das imagens. E que, como eu cito, uma representação de dados de um artefato cultural ou de uma experiência que usam valores sob a forma de números ou de características e de qualidades que foram implementadas a partir de essas valores, podem capturar as dimensões analógues ou as dimensões de esses artefatos com maior que as linguísticas. Então, a descrição de número seria preferível à a descrição linguística. A sémiótica grémaciana é, de fato, longamente batida contra a sémiologia barthésiana e benvenistiana justamente com esses propos. A sémiologia vê, na linguagem verbal, um tradutor global e um interpréter de todos os outros linguagens visuais, audiovisuais, musicales, gestuais. e são todos críticas feitas à a sémiologia barthésiana de Paulo Fabri que a sémiologia e que não a organização composição do na linguagem verbal. mas, como já esquisito, podemos ir além desse tipo de análise estruturalista que trabalha par oposição de termos dentro de cada categoria plástica. a partir de oposição categoria mas, como as tensões que produzem um ritmo de desenvolvimento de formas. Depois de esse retorno sobre a sémiologia e a sémiotica, vamos agora ao nosso objetivo principal, a conceito de formas, segundo Fossillon e Warburg e segundo as práticas contemporâne de análise computacional de imagem. São os grandes corpos que faltavam Fossillon e Warburg nos anos 20 e 30, a saber acessibilidade a arquivos importantes e a possibilidade de compartilhá-los e ou de fazê-los sobre as que nós conhecemos hoje com a visualização dos corpos de Manovic, que usam as approaches utilizando o que chamamos de Feature Extraction. Podemos, Tiago, mostrar as primeiras imagens seguidas? Sim. Aqui, você está frente a diagramas de imagens. É uma captura de uma de uma de Jérôme e de uma de uma de uma imagens e, principalmente, imagens que se ressemblent a mais. Talvez outra imagem, Tiago? Não, é bom. Então, essa pode até. Então, com Manovic, existe... Nós vimos, os exemplos de Manovic, mas podemos passar à a próxima, efetivamente. Existem também métodos, também, recentemente redécouvrida e pefinada, tels que os deep learning, que usam os neurônios convolutivos, que mostram a capacidade de reconhecer os mesmos motifs em grandes assuntos de dados de imagens. Você pode ver aqui uma imagem da maneira como funciona o projeto de recherche Suisse replicado, ou você pode ver, em cada parte do mesmo trabalho, como as diferentes influências, as diferentes reprises funcionam todo o longo de uma de um período de dados. das duas metodologias, então, a feature extracção, utilizada por Manovic, e o deep learning, utilizada por o projeto replicado, são muito interessantes para nós, porque elas nos uma análise de imagens por tag, ou por metadondas, que não são, infelizmente, não úteis para compreender as similaridades entre as imagens, como já disse e a questão de diferença entre a semiologia e a semiótica. A data, a autor, a tema, a lista dos objetos representados, a menção do motivo iconográfico, não permitam para identificar a particularidade, a singularidade de uma imagem, porque a metadondas rende as imagens dependentes de um classement totalmente estranho a seu próprio funcionamento semiótico. Em outras, essa metade é totalmente inútil na análise da genealógica. As metodas computacionais devem ser para nos mostrar algo que não é visível em nossa percepção e que ainda não foi classada ou reconnada pelas historias de arte que usam de métodologia de análise classica. É a razão por que a feature extraction e o deep learning são as métodas mais interessantes para o futuro de análise de grandes corpos de imagens e, então, de análise de história de forma em toda a irregularidade e imprevisibilidade. Eu não quero entrar em detalhes de essas duas métodologias, a feature extraction e o deep learning, mas, simplesmente, dizer que a feature extraction é ainda uma parte relevável do escolhimento de categorias de pesquisadores, enquanto o deep learning depende do aprendizagem que a máquina será realizada a partir de experiências obtenidas sobre os treinamentos de pesquisadores. Em esse sentido, o deep learning aparece como deixando mais espaço ao calcul da máquina sobre as imagens e menos de categorias pré-establas de pesquisadores, para dar de resposta em termos de classement e de regrupamento de imagens según suas similaridades. Mas, essa questão despeça nos objetivos de hoje. nós podemos eventualmente revenir durante a discussão sobre os diferentes desafios e avantagens da feature extracção e do deep learning. Os projetos de pesquisa nos Estados Unidos e na Europa que nos interpõem sobre a possibilidade de revenir sobre os projetos de pesquisa de Warburg e Fossillon são, principalmente, a mídia visualização e o replicatório. A mídia visualização, eu acho que podemos mostrar a próxima imagem. A mídia visualização analiza a trajetória temporária da produção de um peintre ou de um designer ou de vários designers em aplicando duas estratégias analíticas principais sobre o mesmo conjunto de dados. Aqui, você vê um montagem que place as imagens na visualização por ordem chronológico e, próxima imagem, os diagramas analíticos que eu chamo diagramas de imagens e que organizam as imagens segundo suas similidades plásticas e formelas. Então, os montagens sequenem as imagens de metadonês standard, por exemplo, a data, os diagramas utilizam de paramétro plásticos, a feature extraction, justamente, para efetuar uma classificação e um regroupamento dos elementos do corpus, o que constitui um processo de análise, voire de divisão. Essa análise deve ser compreens como resultado de operações mériologicas, de separação, de regroupamento, de superposição. Organizadas em um diagrama, as imagens e, em todos os os de Van Gogh que partagam as mesmas características, são situadas na mesma zona do diagrama, tendo que as imagens que as imagens que as imagens que as imagens não se ressembladas são colocadas em uma zona oposada, a saber, as imagens caracterizadas por imagens que as imagens de qualidades diferentes das imagens regroupadas nas outras imagens. A posição de cada imagem dentro de um grupo de imagens oferece uma característica de suas propriedades e coloca em contraste com as qualidades de outros grupos de imagens. A representação espacial de cada parametro de classificação é regi por axas e ordem. No projeto Replica portado por Benoît Séguin A visualização analítica das imagens chamada de morphografia mostra dois tipos de conexão entre as imagens pertinentes à a coleção Chine à Venise. As conexões físicas são indicadas em gris e as conexões visuais em bleu. As conexões físicas que você vê aqui em gris mostram que as obras de arte dentro da coleção Chine foram fotografadas várias vezes a diferentes dates segundo diferentes luzes etc. Esse tipo de conexão permite ver as relações entre as diferentes de remédiais para o que não foi possível outra vez. É importante no projeto Replica Então, então, a próxima Perfeito. Em termos de primeiro e forte para visualizar as imagens, sob a base de suas similitudes em termos de forma e de dinâmica, esses panneos representam, aqui temos os panneos 45 e também os panneos 46, esses panneos representam uma primeira tentativa para entender a influência das imagens sobre as imagens. Por causa de um apoio visual, os panneos, oferecendo uma base ajudando a perceber a relação graduada entre as imagens visivelmente próximas ou longevadas. Eu conto a abordar, a partir de essas remarques préliminárias, dois pontos de essa questão. Na primeira parte, eu vou passar em revisão os projetos de pesquisa de Warburg e Fossillon do ponto de vista de uma genealogia de forma. Na segunda parte, eu vou me concentrar no projeto atual da visualização analítica de imagens, que podemos considerar como instrumentos que nos invitam a envisagir uma segunda chance para projetos sobre a forma e sobre essa migração formulada nos anos 20 e 30. É útil de voltar às conhecências fundamentais desenvolvidas na história de arte, principalmente nos trabalhos sobre a genealogia das formas, para tentar desenvolver a análise automática das grandes coletões de imagens. Os retornos dos trabalhos de Warburg e Fossillon sobre as formas se impõem por ao menos duas razões. Primeiro, para responder às críticas das críticas amplamente justificadas de diversos pesquisadores em estudos de mídias. Eu penso, por exemplo, a Gary Hall, que escreveu um artigo muito difícil, muito difícil, muito difícil contra o digital humanities e, em parte, também contra os trabalhos sobre a análise de imagens, dos trabalhos sobre a história digital artística. que se chama Post-Digital Humanities, que você encontra em acesso aberto na revue American Literature. e também podemos ler outras críticas feroces sobre as críticas de digital humanities e, em parte, sobre a história digital artística. Por exemplo, o artigo de Clare Bischoff de 2018 que se intitule Against Digital Art History e que foi publicada em uma revue nova, mas importante, que é o International Journal of Digital Art History. As críticas que se impõem ao digital humanities e à digital artística concernem, em dois artigos, mas em outros, que eu não cito, a primação da metodologia sobre a teoria e, assim, a primação do positivismo mecanico sobre a pensada crítica. Deuxiamente, os textos fundamentais de Warburg e de Fossillon podem permitir problematizar e complexificar os trabalhos consacrados à similaridade visuais no domínio de aprendizagem profundo. Os trabalhos de Fossillon e de Warburg proposam todos os dois uma concepção, agora, vamos começar com a discussão sobre a concepção de Fossillon e de Warburg, que normalmente não são aproximadas, porque, de certa forma, eles dependem de dois corões diferentes, mas eu gostaria de mostrar toda a visão sobre as imagens que se aproximam. Então, eu disse, os trabalhos de Fossillon e de Warburg proposam todos os dois uma concepção biológica de formas, em mais de compartilhar uma visão da succession de formas no tempo. É a questão da genealógica. A primeira noção importante que Fossillon e Warburg examinam é o intervalo entre a manifestação de uma forma e a manifestação de outra, que toma essa forma e transforma. Concernando o intervalo, Fossillon afirma que... Tiago, você pode mostrar a citação. Doutro, eu diria, trocar. Muito obrigado. Muito obrigado. Não é tudo para saber quais são os resultados, eles se passam em alguns intervalos. E esses intervalos não autorizam apenas uma posição, mas já, sob algumas reservas, uma interpretação. Os relatos de dois fatos no tempo não são os mesmos, segundo que eles são mais ou menos longe os uns dos outros. E aí tem algo que é analógico ao rapport dos objetos no espaço e sob a luz, à suas dimensões relativas, à sua projeção de suas ombres. A fim da citação. O que é Fossillon, na visão de forma, chama-se genéricamente metamorfose, em um processo de depolarização e repolarização de força no sentido de forma visuais. Você vê que já, na época, falamos de força no sentido de forma visível. Para Warburg, que busca construir uma iconologia de intervalos, o intervalo é chargado de energia, pronto a ser liberado e repolarizado. De mais, os dois pesquisadores trabalham sobre os effets latins de forma. À esse assunto, uma das frases mais sugestivas da vida de forma descreve a emergência de uma forma a partir de outra, e isso tendo a recurso à a notion de halo, no sentido de aura, trocar. Então, a forma é enveloppada em um halo. Ela é uma definição direita de espaço, mas ela é uma sugestão de outras formas. Ela se continua, ela se propaga em imaginação, ou, ou seja, nós consideramos ela como uma espada de fissura pela qual podemos entrar em um reino incerto, que não é nem o entendimento, nem a pensamento, ou uma fã de imagens que aspirem a ser. A fim da citação. De lá também, a atenção fundamental portada à l'esquisse, sobre a qual nós vamos voltar. Quem, l'esquisse, segundo Fossian, eu le cito, faz mudar os chef-d'oeuvre. 20 experiências, recentes ou próximas, entrelaçam o seu réseau depois da evidência bem definida da imagem. Em esse sentido, a imagem é valorizada por Fossian como, de uma parte, algo de muito forte, estável, possedindo uma definição direita da espaço, como vimos na citação anteriormente, e uma evidência bem definida. E, de outra parte, como algo que construiu um reino de experiências, alguns passos e outros avimentos, que fazem parte da sua aura, da sua halo, a saber todas as imagens que ela influenciou e que ela influenciou. Por exemplo, na focalização que nós vimos, produzidas pelo projeto Replica, este halo é visible em todas as imagens próximas, as que a gente prende em consideração, trocar. Uma outra similidade entre a pensada de Warburg e a da Fossian é a conceito do conflito e a notion de stratificação das formas, das diferentes épocas dentro da mesma época da história. Abbey Warburg identifica os conflitos activos no estilo da Renascença, marquados por a coexistência da pensada apólinena e da pensada dionísica, considerando a figura da Nymph, por exemplo, trocar. Warburg focalizou profundamente a atenção sobre os画os de Guirlandaio na nação de Jean-Baptista. em razão de o que ele considera como uma intrusion de uma memória figurativa que ele reconhece como pertinente ao paganismo, e, então, a a contradicção que essa aparição significa no sentido de uma representação clássica. você vê os detalhes da servante que aporte de frutos. é precisamente a atenção produzida pela referência à Antiquidade paínea em um contexto chrétien que leva a se concentrar sobre a figura da servante portando a corbeira de frutos. A silhuete reléverá sua origem. A equilíbrio, a roupa e os gestos com os quais ele portou o pano de frutos sobre a cabeça com a consciência a movimentos que caracterizam a menade da mythologia grecque, os bacantes da tradição romana. A jovem entra na cena da natividade como se ela vinha de outro lugar que é, em fato, outra época da história. O interesse dessa figura consiste, então, no fato de que ela conduja ao problema do tempo na história da arte, mais precisamente à a dimensão do anachronismo que se preocupou Didi Huberman. Pode trocar. E aqui, você vê o panel 46, e você pode encontrar em cima a nação de Jean-Baptista e também o fato que, efetivamente, Warburg destaca em detalhe e ele tenta de reparar nesse pano lá, nesse pano lá, todas as imagens que podem aproximar da servante das bacantes da tradição. Fossillon é muito perto dessa ideia warburgiana, principalmente quando ele afirma que a história deve ser compreta como, eu cito, um chevauchamento do presente largamente estendido. Isso significa que, para Fossillon, também, características formais e sémanticas heterogêne podem coexistir no mesmo estilo ao mesmo momento da história. Trocara, na imagem, do fato que os diversos, então, aqui, eu cito Fossillon sobre a questão das características heterogêne que podem coexiste no mesmo estilo. então, ele diz que, do fato que os diversos modos de acción são contemporâne, é a dizer, saís ao mesmo instante, eles não sejam todos ao mesmo ponto do seu desenvolvimento. Cada ordem de acción obede a seu movimento próprio, determinado por exigências antérias, ralentadas ou aceleradas por contatos. Não só esses movimentos são dissembláveis entre eles, mas cada um não é uniforme. História de arte nos mostra, juxtaposadas no mesmo momento, de sobrevivência e de antecipação, de formas lentes, retardatárias, contemporâne, de formas arduas e rápidas, a avância, de certa maneira. Prenons este outro passage de Fossillon para ilustrar este propósito que pode parecer abstrato. Tudo pode mudar. Obrigada. O gotico anglo é longuamente fidel ao conceito da massa do art normal, ao que, nos traços das curvas, eles antecipam rapidamente e tendem ao mesmo tempo um art précoce e um art conservador. na mesma imagem, no mesmo estilo, podemos encontrar partes das formes que estão em retarde sobre o seu tempo e das formes que estão, por exemplo, a avância. Isso significa que Fossillon e Warburg consideram todos os dois que as partes de uma imagem não sejam sincronas. A tensão entre que estão preparadas. É por isso, a versão final de uma imagem não constitui uma das perspectivas de investigação possíveis. é necessário que sejam considerando oscilamentos que foram produzidos nos esquisses que foram preparadas. Essa multiplicação das imagens relativamente à uma mesma obra permite analisar as formas de cada imagem do ponto de vista de sua história de produção, de sua biografia e, também, de sua circulação na universo das imagens. essa questão de um esquisse foi totalmente negligenciada pela digital art history. Contraemente à la digital art history, a estratégia proposta pela technical art history, representada por Marco Cardinali, se trata à estudar de mudanças entre uma esquisse e outra, en reconstruindo as hesitações, a stratigrafia de repentir e a realização progressiva de formas incertadas. da humanidade. Um artigo recente de Marco Cardinali mostra, graças a imagens radiografia que você pode mostrar, Thiago, por favor, uma série de repentir na vocação de Saint Matthias de Caravage. Você pode também mostrar a imagem seguinte, para que todo mundo possa se reparar facilmente. O objetivo da modélização desse tipo de trajetoires de formas é de apresentar aos pesquisadores em computer vision as formas como uma tensão variável entre fortes contrastadas e oposadas, e não como algo de stable e imuável que podemos segmentar seguindo a método da lexicalização e dos motos iconográficos estabilizar. Tudo pode ir para a próxima. Enquanto as formas em tensão e oposição à dentro do mesmo ou do tripto, um exemplo e clareira pode ser encontrado no tablo de Bacon como Deleuze lhe descreve de maneira fenomenal no livro seminal Francis Bacon da logica de sensação. Você pode mostrar as outras imagens? Sim. Então, as pinturas de Bacon as pinturas de Bacon permitindo e as pinturas e as pinturas sempre conflitos entre fortes restricções significadas como as pinturas e dissipativas como vimos na primeira imagem de Bacon tudo a lheira. Perfeito. Então, que Deleuze se consacre à l'étude de força à dentro de um ou de um tripto de Bacon, a ideia de Fossillon e Warburg sobre as tensões de forma não só as esquivas de um mas também as relações de força entre os os artigos de Warburg e a ciência sem nome, George Agamben examina a concepção de Warburg a transmissão e a sobrevivência de formas. Agamben décrit a memória como a capacidade de reagir a um evento em um período de tempo variável. É o intervalo sobre Fossillon. A trace deixada por um evento, por exemplo, a produção de uma imagem, constitui uma energia potente que é stockada e que pode ser reactivada e descarada. Na imagem também, essa energia é conservada e pode ser selecionada segundo as necessidades das períodas próximas. pode resultar da reprise de um motivo, por exemplo, um motivo do paganismo no tempo da renaissance, como vimos por exemplo, de Guirlandaio e de de Jean-Baptiste. em outros termes, as imagens consideradas de Warburg como dinamogramas, que são formas que enregistramam uma força dinamica e deviam, à sua vez, a difusir. A estética de dinamogramas que Warburg visa a estabilir pode ser descrita através das três as de um processo explicando a sobrevivência dos motivos. Polarização, despolarização e repolarização. É o contato com o novo era que permite a polarização, que pode mudar ou até totalmente o sentido original da composição. O que a História digital art trabalha atualmente as similidades e repetições de motivos na coleção de imagens, o que Warburg recherchou na época foi a sobrevivência das forças, e não de motivos estabilizados. Por força, é preciso entender tipos de energia condensadas nas formas do passado. que podem ser altamente polarizadas nas imagens mais recentes. A seguinte afirmação de Jorge Didi-Huberman, que Tiago vai nos mostrar, dizia sobre a questão dos motivos. A iconografia pode organizar um motivo, até um tipo, mas as formulas das patas, elas, definiam um que Warburg pensava rigorosamente trans-iconografia. Então, o que busca Warburg, não é de reparar em diferentes imagens os mesmos motifs, mas de reparar plutôt as influências de forças que são trans-iconografia, que podem passar de um tipo iconografia para o outro. para o outro. vamos para a notion de forma e de tecnica de focião, que pode ser muito útil, principalmente na análise da substância da expressão. A notion de forma de focião se concentra nas características fundamentais das imagens que não são totalmente consideradas por análise computacional, principalmente sobre a técnica de produção de imagens analisadas. Uma das dificuldades detectadas na prática de análise automática das imagens é precisamente o falta de atenção à resenção das formas com o apoio que os apoio são, a indiferença ao médium. Porque, como afirma Fossillon, é o médium que aflita as formas. Às vezes, as análises computacionales de similitudes visuelles das imagens são realizadas principalmente em combinando uma primeira classificação ao meio de metadondas de produção, de produção, de artes, de gêneres, e uma classificação baseada na feature-extraction e o regrupamento das imagens de suas características plásticas. É o método de Manovic, por exemplo, começar de metadondas para organizar as imagens, e depois aplicar a feature-extraction, a extracção das características plásticas. Além disso, o principal defeito da feature-extraction utilizada só é que as similitudes entre as formas que são identificadas pelos algoritmos não são pertinentes nem de ponto de vista histórico nem de termos de técnicas usadas. O principal defeito da classificação por metadondas instantâres, já disse, é que as imagens são classadas em função de informações adicionadas à imagem, então, externe à imagem, via de lexicalização que não corresponde às características que identificam cada imagem como única e que não respeitam as formas de organização que são próprias. em outras, a procedura que aplica um primeiro filtro e opere uma primeira classificação via de metadondas standard, pode prefigurar alguns resultados ou restringir de maneira excessiva o corpus, que será analisado ultimamente pela feature-extraction. O risco é que a classificação de metadondas seja já trop influencada por conhecências estabilisadas na história de arte. Isso impedir de nouvelles découvertes e, por consequência, um renovamento das categorias utilizadas na história de arte ou um olhar crítico sobre elas. Em duas métodas mencionadas, as metadondas e a feature-extraction, a atenção portada pela computer vision aos caráctérios do apoio da imagem ou mesmo à sua técnica é muito baixa, então a técnica é o que conta mais na imagem porque, como diz Fossillon, a forma é formada na matéria. A este lado, Fossillon considera que a técnica resulta da dinâmica estabilidade entre os tipos de usos, os movimentos da mão e as caráctérias do apoio. Na verdade, cada matéria tem uma certa finalidade, a certa forma, a certa forma, como a forma tem certa forma, a certa forma, a certa forma, a certa forma, é integrada pelos gestos de produção. das descrições muito ricas da pintura à água, por exemplo, Fossillon, de luminosidade, de brillância. podemos revenir justamente à a segunda citação. não, é o diapo... parfait, merci. Então, essas gestualidades têm uma influência sobre os efés luminosos da transparência e da luminosidade. Eu cito ainda Fossillon, a mesma forma, a mesma forma, conserva sua medida, mas muda de qualidades segundo a matéria, a ferramenta e a mão. Uma forma sem seu apoio não é uma forma, e o apoio é a forma mesmo. Então, é necessário fazer intervenir a enorme variedade das técnicas na gênéologia da obra de arte, e demonstrar que o princípio de todas as técnicas não é inercia, mas é a acção. Fin da citação. Então, é preciso retenir que a técnica, e principalmente a acção, e é através da étude de acção que podemos acessar uma imagem. Fossillon assimilou a técnica não tanto à a syntaxe quanto à uma fisiologia e ao desenvolvimento biológico. Eu quero adicionar que, em sémiótica, alguns trabalhos têm recentemente uma grande atenção à questão do apoio das obras de arte e das inscrições sobre esses apoio. em sémiótica da fotografia, com Pierluigi Basso, nós estudamos a relação entre quatro dispositivos explicando o funcionamento de um médium. E nós podemos passar a a diapositiva. Muito obrigada. Um, um suporte material que recebe as inscrições, por exemplo, a tela. Um, um, uma mídiagem formela, a organização sintagmática e a tamanho da de sua base que são escolhidas como pertinentes para esse substrato para inscrito. Um, 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 que, um, 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 para um inscrito que, um, 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 sobre um suporte material. É necessário conceber as formas representadas em uma imagem como resultado das forças implíquas em cada uma dessas composantes. O suporte material, por exemplo, é necessariamente caracterizado por forças autonomas que identificam suas especificidades, como as qualidades físicas do bolo, do plástico, etc. Todas as materiais têm diferentes características de resistência, de elasticidade, de dureza e de dureza, que podem ser consideradas como forças que vão se oposar a outras forças, de maneira mais ou menos conflictual ou concordante, por exemplo, as forças caracterizando o ritmo gestual durante o acto de inscrição das marcas sobre um suporte. Essa atenção à técnica representa uma utopia na análise informática em razão da dificuldade de calcular essas forças contrairas. Na entrevista de Francesca Rose com Joana Drucker, Anna Helmreich e Matthew Lincoln, apareceu na revue Perspective, Perspective, atualidade em história de arte, em 2015, a resposta é sim. Essa atenção à técnica é utopica, se você quiser transformá-la na digital art history. A precisão requisa para alguns tipos de descrições, por exemplo, a maneira como o artista manipulou esse pigmento em tal parte de um papel, e o relacionamento entre essa técnica e os produtos visuais e os produtos visuais, lembram o espectro da carta à l'échela 1.1 de George Louis Borges, impossível a realizar. A fim da citação. Os autores continuam da maneira seguinte. Como podemos reconhecer ou integrar a matérialidade inerente a um objeto? É também um problema de escala, na medida que a nossa interação com os substituis numérios se produz através de nossos escas, nossos motores de pesquisa, etc., o que altera a relação originales entre o objeto e o seu manipulador. A fim da citação. Em relação a tecnicidade artística, que pediu para uma análise também da técnica das imagens através da análise computacional, então, obviamente, a tecnicidade artística responde de maneiras completamente diferentes. e não considera que isso seja impossível associar formalismo e técnica. E nós podemos ver a próxima citação de Marco Cardinale. Então, esses liens, você pode encontrar esse artigo, há a bibliografia na final da minha exposição, mas você pode encontrar esse artigo de 2019 na revue Visual Resources. Então, eu cito, esses liens específicos do formalismo do formalismo de Fossillon com o domínio emergente da Tecnical Art History ainda não foram examinados em profundidade. Mas Fossillon era bem consciente da relação do formalismo com a técnica, pois ele pensava que o termo técnico tem duas excepções. O termo técnico tem dois sens, que Fossillon dizia, que se completa e se chevaça. Tecnico de execução ou tecnologia, a propriamente falar, e técnico de estilo ou morfologia. Então, a técnica seria também uma morfologia. Cardinale trabalha para que a digital art history se aproximasse da Tecnico Art History. Ele pede para que a complexidade de cada forma seja tomada como se ela fosse sempre uma estratégia de forma. O problema, hoje, à luz das percepções da Computervision, e vamos para a segunda parte, mas eu não tenho ainda por muito tempo, mas eu acho que terminará em 10 minutos, ou 12 minutos. O problema, hoje, à luz das percepções da Computervision pode ser descrito como assim. Agora que Fossillon e Warburg chercham a estudar a metamorfose da forma, e também a relação ecológica entre figure e font, a saber, Fossillon se base para a non-separação entre figure e font, sobre a possibilidade de estudar figure e font sem separar. No contexto do Deep Learning, um dos maiores teóricos dos neurônios convolutivos, Ian Lecan, afirma, por exemplo, a prioridade dada aos elementos locais da imagem. E essa é a citação de um artigo lançado em Nature em 2015, que se chama Deep Learning. Primeiro, nos dados matricianos como a imagem, os grupos de valores locais são fortemente correlados, formando motivos locais distintivos, que são facilmente detectáveis. Deuxiadamente, as estatísticas locais das imagens e outros sinais são invariáveis em função do emplazamento. Em outros termos, se um motivo aparece em uma parte da imagem, ele pode aparecer em qualquer lugar, por isso a ideia de uma unidade situada em diferentes lugares, compartilhando o mesmo peso e identificar o mesmo motivo em diferentes partes do trabalho. O fato que, segundo Lecan e seus colegas, porque não é o único que escreveu este artigo, os motivos são considerados como indiferentes ao seu emplazamento em um conjunto de dados. Isso implica que a complexidade da arte não é ainda não considerada. O que nós realmente precisamos na perspectiva da genealogia de forma, é de descrever uma obra de arte na sua globalidade, que não pode ser reduzida exclusivamente em uma estrutura de uma estrutura feita de partes separadas, mas que, ao contrário, pode ser caracterizada precisamente como uma composição, que é um todo, que é um todo, que é um todo, que é um todo. o projeto de genealogia de forma. Nós vimos que a lógica da segmentação e a indiferença ao emplazamento de um motivo contradizem a concepção da imagem constituída por detenção de forças, de forças em conflito. Essa visão que privilégia as forças sobre as formas nos levaria a nos alcançar da distinção entre figura e font. Mas eu não quero me pesquisar sobre essa questão. Eu te envio ao livro Vida e Forma de Fossillon que explica de maneira muito pontual e muito suggestiva a razão de seu refus da distinção entre figura e font. A esse propos, a obra do filosofo René Tom é muito útil porque ele aborda a imagem não como um conjunto de partes isoladas, mas como uma composição que emerge da tensão entre as forças centrifugas e centripetes em tensão. Em seu artigo sobre a arte e estética como título local e global na obra de arte, é um artigo de 83 que você pode encontrar na internet, René Tom affirme que a estética trata da relação entre os locais e globales. A composição de uma totalidade depende das relações entre os fragmentos perceptuais de um papel em relação ao seu quadro. Des relações entre os fragmentos perceptuais e o quadro. Tom fala das tensão entre as forças dentro de um papel e mais especificamente das forças de radiación, proliferação, difusão, etc. Essas forças fazem do papel uma unidade stable e compacta. Segundo Tom, uma das características de uma certa importância. O espaço total de obra se encontra assim dividido em partes que são as zonas de rayonamento de um centro, ou mais geralmente de uma configuração local de detalhes como um individu. Você vê que na ideia de configuração local de detalhes como um individu, estamos muito perto da ideia de formação de Gremas. Então, quando ele fala de centro, ele fala de formação. Nós podemos pensar que esse decoupagem provém de uma sorte de proliferação de contornos para o interior, proliferação mais rápida lá onde nenhum detalhe particular não retém a atenção. Eu vou deixar aqui para a citação. só para dizer que o que me interessa particularmente de René Tom, é essa ideia da relação entre os quadros, os contornos globais e os diferentes formos que são os centros de atenção no sentido de um trabalho. E também, nós estamos face às forças centripetes que vão do quadro para o centro, mas também, das forças centripetas que vão do centro para o quadro. E o que é interessante aqui, é que ele fala também de proliferação mais ou menos rápida, que depende justamente de quantos detalhes constituem um de esses centros, um de esses formos que a gente falou antes. Então, você vê, há também esse interesse pela aspectualidade espacial e pela ideia de que ele possui um de parcours perceptivos que nós vamos que nós que nós comemos quando nós ں para olharmos uma imagem. E, justamente, A rapididade através da qual podemos efetuar esse parcours depende da densidade mais ou menos grande, dos detalhes que nós encontramos justamente nesse vai e vem entre os centros de atenção e os cadres. É muito importante destacar que a unidade de obra de arte é assurada pelo conflito entre as forças contrárias, um conflito entre elas. Isso são, na verdade, as forças contrárias que entram a compacidade de um papel. Para dizer outra, lá onde não há conflito, não há cohesão, não há composição. Tom, como Warburg, não se interessa apenas na forma interna da imagem, mas também na questão da propagação da força da imagem para o exterior, por exemplo, para a corporação do observador. Na verdade, segundo Tom, a beleza é sempre localizada, e são os contores ou os cadres que permitem a beleza de emergir. Mas a beleza que, para existir, deve ser encadrada não é necessariamente sinônimo de limites de clôtura, bem ao contrário, porque, eu le cito, um objeto de arte é a source de uma aura de beauté que reflete todo o seu voisinamento. Ele continua com a citado que vocês irem à tela. Uma forma, por ela mesmo, que, obrigado, isso cita sempre uma interpretação mecânica, um campo de força. Esse campo de força pode ser de origem subjetiva. Segundo a teoria de Harry Bloom, e isso nos interessa muito, a reconhecimento de uma forma não é outra que o escolho de uma estratégia motora é que é uma estratégia motora para atender manualmente essa forma. O que é pertinente aqui, é a relação entre as forças à dentro de uma imagem e a estratégia motora para atender essas forças. Em conclusão, mesmo se um trabalho já foi feito no tratamento das imagens para passar de uma descrição baseada na metadunas standard que dependem da segmentação verbal à extração das características, ele deveria ir mais longe e adaptar o deep learning à a pesquisa de S. Kedeleuze em seu livro Logico da sensação chama-se de força de compressão e de dissipação para promover uma abordagem mérígica de tensão entre as forças centrifugues e centripétes. Em outre, os projetos tels que a media visualização têm principalmente portado sua atenção sobre as similaridades visuais, mas muito menos sobre a evolução das formas ao longo do tempo. A reprise de motores é estudada especificamente pelos projetos replicados que visam a identificar a difusão de certos motores iconográficos na arte pictural do XVIe para colocar em evidência as influências mutuas entre a Itália e a Flandre. De seu lado, Warburg, ele mesmo, foi mais interessada pela pesquisa dos liens entre as imagens do ponto de vista do pathos formel, em portar sua atenção especificamente sobre a maneira como as emoções na imagem concernem a gestualidade corporela. O trabalho de Fossillon, em revanche, nos incite a fazer progressar das ambições da análise semiótica, que apenas há pouco de tempo se posiciona sobre a substância do plano de expressão e sobre a técnica que vai cometer, sobre a técnica de produção, mas também do projeto de análise computacional de grandes collections de imagens. En effet, Fossillon não só introduit os vectores de transformação no tempo dos estilos e das técnicas de produção de imagens, mas ele rende também a justiça a imagem como totalidade indivisível a stratificação das esquisses e a especificidade dos médias. Eu me deixo aqui e agradeço muito aqueles que tiveram a paciência de me ouvir até agora, até a fim, e Tiago para sua ajuda técnica. Maria, eu sou um pouco não sei se para como dizer, não sei, mas eu vou muito pensar tudo o que você nos diz, em fato. Eu vou começar a falar um pouco de inglês, eu penso, para falar para os que nos escutam, mas o que eu penso é que para compreender toda a força do seu pensamento e do modo como você tem elaborado essa metodologia de análise, é importante reunir naquele que te ouve, no seu espectador, ele tem que compreender um pouco, ou até bastante, um pouco de história da arte, um pouco de semiótica, um pouco de teoria do visual no cotejo com outras teorias, não só com a semiótica francesa, tem que compreender os avanços tecnológicos que nós estamos vivendo e que nos permitem ampliar a visada dessa metodologia que se amplia sobre o texto numa noção de texto que ultrapassa a ideia de unidade. Você me compreende bem assim? Sim. Então, não sei se quem está nos ouvindo concorda comigo, mas é um exercício muito grande, a gente tem que, enquanto te ouve, tomar muita atenção, ter muita atenção com o que você fala, porque você faz passagens que vão muito rápido de muitos pontos de vistas que são todos profundos, todos têm uma profundidade para se pensar o problema da imagem e você tem reunido essas visadas todas na lógica que você adota para o seu trabalho. Então, esse é um comentário que eu faço sobre a minha percepção daquele que te ouve. Sim. Ainda não é uma pergunta, não sei se você quer comentar isso já. Sim, sim. Sim, sim. Eu gostaria de comentar, sim, mas eu acho que vou falar em francês. Então, Matheus, muito obrigado. É muito gentil de sua parte. Eu escolhi de falar de você mesmo se eu não sei que todos os sémiotistas possam estar interessados a esse problema que é um problema enorme, mas, em mesmo tempo, que é um problema que... Bom, o problema da forma, é claro, é importante para todos os científicos do linguagem, mas, talvez, a forma visível seja um pouco menos interessante para a maioria dos sémiotistas. Mas, eu decidi de você falar disso, porque eu sei que durante minhas outras conferências, mas também nos diálogos, nos diálogos entre você, 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 também, que introduiu textos para mim, etc. Nós discutimos muito esses últimos tempos, não só da míriologia, mas também da questão da substância do plano de expressão. Então, bom, eu escrevi outras coisas sobre isso, você sabe, mas eu fiquei muito emocionada de uma certa maneira de redécover um focinho que eu lio quando, de uma certa maneira, eu não conhecia que não é a semiótica, realmente, no começo de minhas études em História de l'art, e de encontrar descrições tão finas, tão erudidas e tão importantes para nós, porque, não só ele descreve de maneira muito complexa, em conhecendo realmente as técnicas, ele descreve de maneira muito complexa a encontro entre material e inscrição mediada pelo e ele descreve também a explica como uma mesma forma pode ser transposada em diferentes mídias e justamente essa transposição ele sempre a consideração a partir de carácterísticas realmente matéria e então, eu acho que Fossillon mas não só Fossillon eu quero dizer Barbourg obviamente com essa ideia de energia interna a cada forma energia que pode ser contrastada obviamente no sentido da mesma forma lá eu acho que ele nos ajuda muito a dar primeiro uma base histórica à des intérêts para nós contemporâmes e em mais eu sorris de tempo em tempo porque eu olho os comentários então de tempo em me distraí um pouco eu vejo Norma que me réussiu e me faz plaisir bom então eu decidi fazer isso não só porque é um trabalho mais recente que os outros que você conhece já e depois o problema da totalidade você disse rapidamente sobre a questão unidade você falou de unidade o que é importante nós temos sempre falado de unidade textual muito bem temos sempre abordado e elaborado a ideia do corpus e eu penso que podemos seguir em nossa reflexão sobre o que é unidade o que é globalidade em uma imagem mas também é um unidade e eu penso que podemos reparar na pensão de Fossillon as ideias importantes sobre como descrever esse effet de totalidade que pode ser a totalidade de uma coleção que pode ser a totalidade de uma imagem que pode ser a totalidade de uma forma que é gestora por diferentes por diferentes etc mas eu devo dizer que eu devo dizer que guardar isso me crê muitos problemas no sinos então eu sinto totalmente mal mas podemos continuar se tem de questão ok te me escuta oi nós temos algumas questões uma colega nossa a Flávia Carla que você conhece bem sim estamos ajudando aqui na equipe hoje eu esqueci de citá-la no início então fica aqui uma correção porque ela está aqui conosco trabalhando no bastidor e ela te coloca uma questão que vai na direção disso que você falou agora retomando um pouco que eu tentei colocar sobre a mereologia eu vou ler a questão que a Flávia te traz depois eu tenho uma questão minha a Flávia diz o seguinte eu vou falar em português primeiro aí se você precisar eu traduzo tá bom pensando nos gestos de produção e da análise mereológica esses modelos de superposição de imagem sobre imagem também configuraria um tipo de produção visual que pode ser analisado do ponto de vista de uma figuratividade enunciativa sim então Flávia não pode falar não ou pode falar não 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 estou certeza de ter comprado mas é um problema de português ela ela faz em frances eu posso dizer em frances eu vejo se funciona melhor em pensando no gesto de produção e à análise de mere lógica ou análise mere lógica esse modelo de superposição das imagens sobre imagens sim ela quer dizer essas imagens que métodologicamente são mises uma à côté de outra sim e parfois ok ok porque superposição me posez porque há tantas imagens que se superposent porque elas partagam as mesmas características bien sûr mas superposição mas mas é lá tu as compre então oui 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 alors est-ce qu'on peut parler donc d' d'une nouvelle figurativité énonciativa voilà une figurativité énonciativa voilà oui 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 je pense que la l'analyse computationnelle elle peut nous elle nous fait elle nous lance un défi d'une certaine manière en ce qui concerne la reconstruction d'un geste énonciatif parce que bon il s'agit d'un geste énonciatif qui est stratifié et stratifié parce que en partie il y a les les catégories des chercheurs qui agissent dans cette appelons-la superposition d'image mais il y a aussi quelque chose que nous ne dominons pas totalement ce sont les algorithmes et dans le cas de du deep learning ces algorithmes sont encore plus plus autonomes que dans la feature extraction de Manovic et de ses collègues donc il faudrait essayer de repérer dans ces résultats d'analyse les gestes qui les régit et c'est un geste machinique qu'il faut qu'il faudrait essayer de détailler et je pense qu'on peut les détailler surtout non pas si on regarde simplement les images mais si on regarde par exemple des vidéos qui ont été produites par Jérémy Dag moi j'ai montré des captures d'écran au tout début dans ces cas-là je pense qu'on peut voir vraiment comment la machine agisse dans cette division regroupement des images de la collection et donc d'une certaine manière on peut réparer à partir de cela oui des manières de construire encore autres encore producteurs autres qui est encore qui a des rythmes totalement différents qu'est la main d'un peintre ou la prise la manière de gérer un appareil photographique ou un crayon dans le dessin etc etc et c'est tout pour l'instant parfait parfait Maria Jolie je vais passer pour Thiago maintenant nous faisons toujours cette change tentant faire un bate un bate papo comme nous disons en portugais donc je passe pour Thiago et volto daqui a poco sim parfait parfait la vous ouve bien oui Perfeito. Olá, tudo bem? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Bom, eu vou fazer uma pergunta em francês, para ver se melhora do que explicar em português. É uma pergunta um pouco longa, por isso escrevi em francês. Vamos lá. La pensée postmoderna valoriza a utilização da copia, a reutilização da copia. A técnica de figure extraction mostra que essa metade de produção faz parte de um processo histórico de cada movimento artistico da história. Então, podemos dizer que podemos entender os artistas como managers picturais, e o rúdido dos analistas relacionados ao seu papel cultural muda em frente à sua técnica. Porque é próprio da postmodernidade. Eu tenho, por exemplo, o livro In Creative Writing de Goldman. Mas esse tipo de gestão de imagens, como mostra Fossillon e Valbo, é uma característica histórica, não só postmoderna. E a erudição dos analistas perde um pouco, não? Porque é só uma técnica informática, agora. Sim, 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 sim. Mas, eu preciso que você volte à questão da questão de Fossillon. Porque Fossillon, sim, não se preocupa de copia e de reutilização, mas ele já faz um parcours postmoderno, de certa forma. É a dizer, que ele permite não ver os chef-d'oeuvre em sua versão final, como o único resultado, como a única obra que conta para compreender o trabalho da forma. Então, de certa forma, Fossillon já desmultiplia, é a dizer, que ele faz explosar os mitos do original, para ir olhar tudo o que, justamente, todas as esquias, todas as repensas, etc., etc., e bem antes da tecnologia da radiografia, etc., Fossillon chega a render importante todas as hesitações. O que lhe interessa são realmente as hesitações da forma. Então, nesse sentido, eu acho muito perto, justamente, da desvalorização do original. Não é uma desvalorização, mas uma tentativa de não mais fazer excepcionais os resultados finais. Você fala também do bagagem cultural dos analistas. Sim, porque quando a gente mostra os panneos, as liaisões entre os... Por exemplo, Barbourg e Maxine Emanovic. Exatamente, o programa que vai encontrar todas as posições do quadro e da história da arte. Eu acho que é um programa tecnológico que faz isso. E eu acho que essa erudição do bagagem cultural, de compreender toda a história da arte, todas as posições do quadro, perde um pouco, porque agora é a tecnologia que faz isso. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, mas, em mesmo tempo, eu vi, em olhando um pouco a tese da pessoa, que, por exemplo, a gestão do projeto replicado, que em cada proposta da máquina, os pesquisadores devem intervenir. É a dizer que, a cada resposta da máquina sobre o regrupamento de imagens que se ressemble, continuamente, ele precisa, por exemplo, que os pesquisadores erudidos possam redressar a máquina. É a dizer, nós deixamos a máquina agir, porque ela pode nos dizer algo que nós não podemos reparar, reconhecer ou compreender, mas, em mesmo tempo, quando a máquina nos leva realmente para as respostas que são totalmente absurdas, nós precisamos redressar, de certa forma, os paramétros para que certas eras eras, entre guisos, não sejam seguidas pela máquina, porque a máquina pode começar a seguir uma certa configuração que se separa da questão principal. Mas, também devemos considerar que a máquina pode fazer eras, a dizer, mostrar imagens como se elas fossem mesmas, que não são realmente não, por razões que podem ser muito variadas, mas, em mesmo tempo, algumas eras eras da máquina podem fazer aprender algo, porque, efetivamente, se a máquina repere des similaridades, lá onde não se vêem, talvez a máquina se trompe, porque os corpos que ela teve, os casos de treinamento não foram bem escolhidos, por exemplo, mas, então, eras da máquina, ou bem, senão, podemos também encontrar os casos de reflexões que a máquina pode nos fazer accomplir, porque uma imagem que, perceptivamente, não aparece perto de uma outra, a primeira vista, pode, efetivamente, depois se revelar como um mediador, por exemplo, para outras configuras que partem da primeira configuração e que vão vehicular outros desenvolvimentos de forma. Então, eu acho que o diálogo com a máquina é importante, e é claro que os não-érudidos não podem fazer nada se não possam que a máquina e de competências técnicas, primeiro, porque eles não sabem o que procurar, e eles não sabem se achar se a máquina nos aprende alguma coisa ou não, e, historicamente falando, e, d'autre côté, sim, d'autre côté, mesmo para o deep learning, tem que escolher de treinamento que é muito, digamos, muito específico, para que a máquina possa reconhecer de similaridade e repere, e se encontrar em outro caso, em outro caso, perdão. Obrigada, Diana. Obrigada, Norma. Obrigada. Eu acho que vou terminar o Matheus agora. Olá. 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 Olha, Julia, eu tenho uma questão a você, mas temos um ouvinte, um espectador aqui entre nós, que fez uma questão sobre gênero textual, eu vou te repassar, não sei de que maneira você vai estar pensando gênero textual nessa reflexão que você faz, eu também vou te perguntar algo sobre gênero daqui a pouco, então, lá vai. O Cláudio, o Cláudio, que está nos ouvindo, ele lembra da proposta de Foucault e pergunta a você de que modo, como você vê, semioticamente, o problema do gênero no discurso de Foucault. E aí eu passo para você, e depois que você der um jeito de responder ao Cláudio, eu tenho uma pergunta para você também, e estou de olho aqui no chat. Merci. Acho que é isso, Cláudio. O Cláudio está nos ouvindo, qualquer coisa ele complementa. Se eu não me engano, ele também está pensando em problemas de gênero, de identidade de gênero. Identidade de gênero, não para o gênero textual? No começo, sim. Sim. D'abord, d'abord, ele fala do gênero de texto, do gênero de discurso. Como o problema do gênero de discurso, no Foucault, pode ser percebido, pode ser muito útil em essa reflexão portada por você? Sim. Então, eu não acho que eu responderia sobre o gênero, o gênero, no sentido de identidade. Eu acho que isso despeça um pouco meus objetivos e minhas reflexões. Então, sobre a questão do gênero textual, tem que entender se o que interessa Cláudio é LGBT e trans, eu devo dizer, que eu não vou responder sobre essa questão em relação a o que eu mostrei. Mas a questão do gênero textual é muito interessante. Em geral, em diversos níveis, eu acho. Primeiro, porque o gênero pose o problema do conteúdo, das imagens também, porque o gênero, em relação às imagens, não tem a ver exclusivamente com o conteúdo, mas, é claro, que o gênero se distingue também, com as temas que eles abordam e, então, com o tipo de composição e disposição de uma problemática, digamos, dentro do espaço da imagem. Então, eu posso entendre essa questão como uma questão sobre o conteúdo das imagens computacionais, que as imagens computacionais não visam que o plano de expressão, realmente, porque são os planos de expressão que são visados pela máquina, obviamente, não não os gêneros, não os regimes, os formos dos discursos, claro, lá, isso seria as metadonhas que se ocupam, mas se ocupam de uma maneira totalmente inútil, à minha opinião. E, então, eu peço essa questão para dizer que essa análise do plano de expressão pode ajudar também a reparar como dizer, a reparar des eventuais retornos do genre, porque, por exemplo, o fato que eu invento, eu não um caso preciso, mas eu invento, por exemplo, se em uma parte de um morfograma ou de um diagrama de imagens, nós estamos face a imagens que compartilham exatamente as mesmas características do plano de expressão formel, e que, por exemplo, não se ressemam com o plano do genre, por exemplo, por exemplo, de ter portais misturados ou de paisagens. Então, o análise do plano de expressão pode nos ajudar também a repensar a questão de como podemos identificar o genre, como, por exemplo, os cromáticos que são typicos do genre, podem ser realizados no outro genre e fazer também exploser o ideal tipo do genre. Então, eu acho que, mesmo que o genre não seja um problema, digamos, que se posem provavelmente os analistas de essas visualizadas, eu acho que isso pode ajudar o análise do plano de expressão a encontrar algo de heterogêne no genre ou de mostrar por conta de intergénérias entre imagens que se ressemblent. Est-ce que tu as outra questão sobre o genre? Sim, parfait. A resposta, eu acho, é bem... Sim, é claro, podemos continuar sobre o genre textual, no sentido, o que são essas visualizadas de imagens, por exemplo, é um novo genre de imagens? A visualização é um novo genre de imagens? Qual é a visualização de imagens em relação à imagens? Bom, eu, em vários artigos, eu tento explicar que a visualização, é claro, são metas-emens que eu defini como de imagens como de imagens metá-langagérias no sentido, eles tomam em consideração realmente os fundamentos de nossa percepção, nossa maneira de reparar as diferenças, etc. etc. Tandis qu'il y a d'autres imagens que não são metá-langagérias mas que são, por exemplo, metá-textuais, tudo simplesmente. As imagens que colocam elas-mêm em abíme, as imagens com uma metá-langagérias não não metá-langagérias mas metá-textuais, por exemplo, etc. Então, podemos também se perguntar sobre o género de visualização. E Manovic faz visualização, realiza visualização muito particular, obviamente, porque o corpus é presente no sentido de análise, tendo que em muitos de visualização não temos imagens, não temos corpus, mas exclusivamente, é que temos extraído as imagens, então, não temos as imagens como elas são em sua globalidade perceptível, digamos. E não sei se você queria... Sim, uma última pergunta que eu vou perguntar a você. Eu escrevi em português, então, vou ler em português, e depois, se for preciso, eu passo para o francês. Tá bom? Pode ser assim? Sim, sim. Então, o que eu tentei colocar aqui para dialogar com você? Os problemas que você nos mostra, especialmente o procedimento do deep learning, que é a aprendizagem profunda em português, ou a feature extraction, que eu não sei em português como que é, enquanto metodologia de constituição de corpos para a imagem, me fez pensar, em certa medida, na metodologia da linguística de corpos, que sempre trabalhou com grandes quantidades de dados textuais verbais. Nesse sentido, você acha que uma perspectiva semiótica para textos sincréticos, verbos visuais, sobretudo, permitiria levar essa sua abordagem, essa que você tem trabalhado, do estudo da genealogia das formas, na direção de uma genealogia dos textos verbais, que poderia ainda ser baseada em uma genealogia dos gêneros. Por isso que eu já estava pensando no gênero como Cláudio. Aqui, pensando o gênero como formas, justamente, porque você está falando das formas, formas estabilizadas. E, nesse caso, se possível, se você acha que isso é possível, poderíamos tratar, especialmente, de problemas relacionados à veredicção, como fake news, pós-verdade, como determinados discursos e como esses discursos se produzem por meio de imagens e textos verbais produzidos e propagados pelas máquinas, ou os robôs, como a gente fala no Brasil. Tentando detectar as forças baseadas em determinadas formas genéricas de texto e de imagem que nos fazem, que nos permitiriam, talvez, identificar uma genealogia, também, da própria fake news ou uma genealogia da mentira. Enfim, de modo geral, é pensar como que essa proposta sua de uma genealogia das formas, visuais ou não, que se baseia em critérios semióticos, poderia conduzir a uma reflexão sobre escolhas semânticas. Sim. Isso vai? Eu te agradeço por essa questão que é um pouco difícil, mas que é excelente. Então, primeiramente, sim, eu acho que o genealogia é um problema de forma ou, ainda mais, de diagrama, que é um relacionamento de relação. São Lampers e outros teoriciens do diagrama. Então, para dizer que o genealogia é uma forma, tem que pensar plutôt, justamente, ao dinamismo do diagrama e ao fato que a forma deve ser considerada como manipulável e déformável. Em mesmo tempo, uma forma, ele dizia Fossillon muito rapidamente, sempre mantém a mesma medida, que é um pouco as proporções entre as partes que a composam, mas, em mesmo tempo, a matéria permite de la déformer em guardando as medidas inaltadas. E, então, o genealogia deve, eu acho, ser considerado como um diagrama, como uma forma dinamica, para dizer assim. Então, eu acho também que é muito mais difícil de reper de formas no discurso verbal que no discurso visuel, é a dizer, certes, se nós nos colocamos face à poesia visual, existe um totalidade, digamos assim, verbovisual, que pode nos ajudar e a reper de lignos de forças que construíram o efeito da globalidade. Mas, para trabalhar os textos como uma forma, os textos todos os, eu acho que nós teríamos necessário de uma metodologia muito rafinada, que é a metodologia da gestalte na análise dos textos verbos, que o especialista tem a me aqui, que eu não sei se ele está em frente de nos ouvir ainda, mas ele me disse que ele teria ouvido a conferência. Então, sobre a questão da genealogy das fake news, como podemos chegar a uma fake news mesmo em um discurso original sobre, testos, documentos, muito perto do, não do verdade, mas do que pode ser testos, verificados, etc. Bom, est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que les ordinateurs peuvent faire ça aujourd'hui? Oui, je sais que par exemple, c'est désormais très très facile de de reconnaître dans les deep fake vidéos de pouvoir reconnaître comment des identités ont été usurpées d'une certaine manière et pris par d'autres remplacées par la gestualité d'autrui, mais je ne suis pas vraiment au courant de la manière dont on peut travailler ensemble textos verbaux et images dans le cadre de fake news, comment on peut démonter les deux ensemble, ça c'est quelque chose sur lequel je n'ose pas m'exprimer, mais je trouve que c'est très important, c'est une question vitale, essentielle. Merci beaucoup. Bon, en fait, je commence à penser à ça depuis un an, je pense, je crois, en fait, en discutant avec toi sur le problème des corpus, sur le problème du texte, sur le problème de la miréologie, et tout ça. Et alors, je parle en portugais, je voudrais de te agradecer beaucoup pour votre présence dans ce horaire. Que heures sont maintenant? Il est 20h30, l'heure du jantar. L'heure du jantar. Une peine de ne pouvoir jantar ensemble aujourd'hui. C'est triste, mais espero que nous rencontrons en breve, comme possible. Ilège, ilège, je pense que pour vous aller à Bélgica que pour moi. Pour vous virer au Brésil. Je imagine que en breve te rencontre, au début du prochain année. As pessoas aqui te agradeceram beaucoup pour votre parole. Estou muito contentes. O Cláudio gostou beaucoup de votre réponse. Ficou satisfeuille. Nayat manda un abraço. Alexandre, un monte. Je ne vais retenir au nom de tous, parce que je vais esquecer quelqu'un et après vous pouvez regarder le chat et voir tout le monde. Je vais tenter regarder le chat, mais probablement dans le registrement. d' d' ver isso. Então, as pessoas estão muito contentes, eu gostei muito da sua intervenção, da sua fala aqui hoje, Gustavo, Thiago, Flávia Carla, que nos seguiram, Flávia Furlan, todos gostaram muito, as perguntas foram encorpadas, exigiram uma elaboração grande da sua parte, estamos todos muito contentes de encerrar o ano de trabalho do Seminário de Semiótica, da Unesp, com uma fala sua, que tem sido sempre tão presente e que, para nós, já faz até parte do nosso grupo de pesquisa. Você quase não é mais uma convidada. A gente ainda considera convidada porque está tão longe, mas você já é de casa. Merci infiniment, Matheus. Moi, je dois dire que je suis très fatiguée en ce moment, comme tu le sais, en cette période, mas eu me disse que não posso perder para nada ao mundo, para nenhuma faiblesse, para nenhuma maldade, a reunião com meus amigos brasileiros. eu acho também que você foi o primeiro, de todas maneras, bem antes de nós, os europeus, os francophones, os europeus francophones, a você lançar nesse ciclo de conferências, a você lançar nas conferências já em março e em avril de l'année de l'année dernière. Dès qu'il y a eu a pandemia, as suas ressourças foram mesmas à disposição de seus convidados, de seus colaboradores, etc. Você foi de uma eficácia para mim, incrível. Eu acho que também, os seus dispositivos são muito eficaz, muito útil, etc. E então, eu gosto de felicitar, eu sempre falo de vocês com meus amigos belgues e franceses, eu digo, mas eles não sejam como dizer, eles não sejam escravados na tristeza dessa pandemia, mas eles sejam expostos, eles têm aproveitado de isso enormemente, em poder convidar pessoas de longe também, etc. E então, eu devo realmente remerciar toda a comunidade brasileira, além dos amigos próximos, pela resposta que vocês dão a essa pandemia. Muito obrigado, muito interessante isso que você nos diz, porque vivemos realmente uma contradição. Nós, brasileiros, ficamos muito afetados pela pandemia, fomos muito reticentes em trabalhar online, porque sabemos que os nossos alunos em nível de graduação, em nível de pós-graduação, nem sempre tem bons recursos, mas a contradição é que, mesmo assim, nesse cenário, a gente conseguiu multiplicar o nosso trabalho, pessoas de muito longe têm participado de eventos que antes não poderiam participar, como na Abralim, na Ampol, o nosso próprio seminário, tem muitos alunos assistindo sempre, e depois as atividades são assistidas em outros momentos, assim, cronicamente. Então, é uma contradição, realmente, porque nesse momento tão triste, a gente conseguiu ter força para produzir algo que é muito feliz. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, Sim, em nossa comunidade, belgues, francophone, muitos, não todo o mundo, eles disseram não, assim, não. Eles disseram não, online, não, não, não possível, não possível dialogar, tudo é falso, etc. E eu, eu vei, eu, 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 eu estava, um, Eu não quero alongar aqui uma conversa informal entre nós que somos tão amigos, mas acho que vale dizer para todos que estão nos ouvindo, os nossos colegas de trabalho, aqui na Unesp de Araraquara, eu em Assis, você falou de união e rede, né? Só tem sido possível fazer esse trabalho porque os nossos doutorandos, os nossos pós-doutorandos, os nossos mestrandos e os nossos alunos de graduação também se engajaram profundamente. Sim, sim. Porque nós, pesquisadores e docentes, estamos muito sobrecarregados porque estamos trabalhando até mais do que antes, fazendo coisas a mais. E se não fosse essa união, essa força de trabalho, uma crença, um problema de fidúcia coletiva que se espalhou entre nós, nem sempre estamos muito animados também, mas um apoia o outro e temos uma rede muito forte. Acho que é importante no último dia de evento deste ano, deixar isso bem registrado, que vez ou outra sou eu que estou aqui, é o Jean, o Thiago aparece, mas quem faz isso tudo acontecer não é só quem aparece. Para aparecer aqui, para te chamar, para receber o convidado, é um trabalho grande e de união. Então, gostei dessa, você falou união, acho que é isso mesmo. Sim. É isso mesmo. Obrigada. Eu sou contente que você donasse um grande exemplo a todos. Eu agradeço muito, estou muito contente com o encerramento com você. A gente vai se despedindo então. A vocês que nos seguiram até agora, um grande abraço. Boas férias, se puderem ter férias. Bom descanso, se puderem ter descanso. Continuem se protegendo em casa, sempre que possível. E a très, très bientôt a tous. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Merci beaucoup. Tchau, tchau.